Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. E nessa nova temporada, agora na terceira temporada, estamos no terceiro ano, nós vamos falar hoje sobre os elementos fundamentais para a mudança de vida, com o Roosevelt Thiago. Mas antes da gente começar o assunto, eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo e gostam dos nossos programas, que vocês possam entrar no canal Hashtag Projetos com o Júnior Campos Prado no YouTube e ali você vai ver todos os programas que nós já fizemos. Nós temos ali mais, em torno de 300 gravações já de programas que você vai poder assistir de diversos assuntos. E como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre esses elementos fundamentais para a mudança de vida, com o Roosevelt. Roosevelt, tudo bem? Tudo bem. Nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui deixando a nossa contribuição, porque entendemos que é nobre toda a tentativa de levar as pessoas, informação, cultura, aquilo que pode tornar o nosso mundo um lugar melhor. Perfeito. Que bom. Você realmente é uma das pessoas que, dentro desses vários programas que nós já fizemos, é o quarto que está retornando, porque realmente foram dos mais pedidos, são as pessoas que realmente houve mais comentários sobre as palestras, sobre, no caso, as nossas conversas. E então nós estamos aí novamente com você para a gente passar mais informações para o público que gosta de ouvir sobre esse lado tão importante da vida, que é essa, vamos dizer, uma filosofia, essa parte espiritual, que nos provoca realmente a gente a refletir e também a pensar na vida e fazer com que a gente seja sempre melhor, né? Sempre melhorando. Como você falou, acabou de falar. E, dentro desse tema, Roosevelt, o que a gente poderia falar? Mas antes eu queria perguntar para você, assim, da sua vida, de você, né? Como que você tornou esse grande palestrante que você é? Na verdade, nós temos uma ideia, nós cultivamos a ideia de que a gente faz um plano, a vida faz outro e, no final, é o dela que vale, né? Porque, na verdade, nunca foi a intenção. Mas, quando nós começamos a falar, desde muito cedo, eu faço palestra desde os 14 anos. E aí, eu comecei a falar, as pessoas juntavam a volta e ficavam ali e eu ia falando, não me recordo exatamente de que, mas ia falando, as pessoas paravam. Até que, um dia, um amigo, até hoje, meu amigo, disse assim, Vamos marcar um dia para conversar? Ah, vamos. E marcamos na casa da minha avó. E foram cinco anos. Na época, eu tinha já uns 15, 16 anos. E nós falamos de um grupo de 60 pessoas. E, durante cinco anos, nós falamos de temas diversos. Então, na verdade, eu falo assim, que quando eu me percebi, eu já fazia o que eu faço hoje. Eu já me encontrei palestrante. Não foi uma programação. Dali vieram os livros. Hoje, são 22. E nós realizamos cerca de 230 palestras por ano, tanto no território nacional, como em alguns países que a gente tem visitado. Esse é o nosso trabalho. E, sempre assim, é um trabalho sequencial. Quando você está na metade de um ano, certamente, o ano próximo já está fechado. Porque algumas pessoas já têm um calendário de uma vez por ano em cada região. E o nosso país é muito grande. Então, isso faz com que a gente fique já, praticamente, com a agenda consumida para dois, três anos à frente. Que bom, Rodrigo. Realmente, é uma verdade. A gente sabe que, logo, depois, em seguida, de um término de uma palestra surra, a vontade é, realmente, já fazer uma programação para logo, para que você retorne. E isso, como acontece, essa sua agenda, realmente, ela é automaticamente refeita. É refeita. E, falando, então, agora mais, para a gente entrar no assunto, o que você considera o mais importante para a gente começar a pensar nesses elementos fundamentais para a mudança de vida? Primeiro, Júnior, é importante pensar assim. Mudança de vida é uma constante. Porque dá a impressão que você está num ponto, você quer mudar para outro ponto e, quando você mudou, você parou. E que não é verdade. A mudança de vida é tão constante que, quando você está num ponto para chegar no outro, que você acabou de chegar no outro e quer mudar de novo para o próximo. E o nome disso é progresso. Não há um erro nisso. É igual, imaginemos alguém que não anda. Aí você pergunta assim, que coisa que você mais quer na vida? Aí ele responde, andar. Aí ele vai, faz os seus tratamentos e, por inúmeros recursos, começa a andar. A partir do momento que ele começou a andar, ele quer outra coisa, porque andar ele já anda. Então, não é sem fim a nossa melhora. Tanto é que, quando nós encontramos pessoas que dizem que não querem mais nada, essas são verdadeiramente as que têm problemas. Porque você perde o estímulo para prosseguir vivendo. Quando você não tem mais o objetivo de chegar a algum lugar. Então, aí nós precisamos já ter um problema. Mas essa, eu vou usar um termo que talvez não seja adequado, mas pode explicar. Essa saudável insatisfação, onde eu não estou bem, quero um pouco mais, depois eu quero um pouco mais, Isso tem garantido o nosso progresso. É só imaginar que se o homem da caverna se acomodasse lá, estaremos lá até hoje. Mas algo incomodava. Aí ele saiu de lá para um lugar melhor, para um lugar melhor, para um lugar melhor, chegamos até aqui. Só que quando nós começamos a perceber tudo o que ainda falta, tudo o que tem ainda à nossa frente para ser desenvolvido, para ser descoberto, É natural que mesmo em uma situação confortável, todo mundo queira uma vida melhor. Por entender que existe algo mais. E essa é a graça da vida. Por mais que você tenha, sempre dá para melhorar. Por mais capaz, por melhor que você seja, todo mundo pode ficar melhor do que é. Isso é sem fim. Então, e por que eu estou fazendo essa introdução? Porque se não dá a impressão, quando você fala para alguém, você tem que mudar de vida, a impressão é que nós estamos falando que a vida dele está ruim. E não é isso. É que mudar para melhor é uma constante. Buscar desenvolvimento, crescimento, valorização, uma situação melhor de vida, uma condição física melhor, buscar o melhor é uma constante. Porque muitas vezes, principalmente quando eu vou falar empresa, você pega uma empresa pequena, geralmente numa cidade menor, onde as pessoas não têm essa cultura do desenvolvimento constante, de buscar a excelência das coisas, e você fala assim, vamos fazer um trabalho nessa empresa de treinamento, desenvolvimento, capacitação. As pessoas pensam, será que a coisa está ruim? Porque eles querem fazer treinamento. É uma visão medíocre. Medíocre, errado. Porque quando a empresa tem essa visão, essa cultura do progresso constante, ela não faz um treinamento, uma capacitação porque tem problema. Ela faz para não ter problema. Ela está sempre antecedendo àquilo que provavelmente pode acontecer. Então, esse impulso de melhorar, mudar, todo começo de ano a gente tem isso, a programação do ano, que nem sempre a gente cumpre, mas faz. Então, toda essa programação, esse impulso de buscar o melhor, faz parte da natureza humana. Perfeito. E eu vou complementando, eu acredito, para que a gente já tenha felicidade, que a gente se sinta bem com tudo isso que é do ser humano, essa necessidade do algo a mais, e é que a gente agradeça por ter conquistado, que a gente celebre aquele momento de ter passado, que nem o exemplo que você deu, que conseguiu andar, por exemplo, que aquilo seja muito bem sentido e agradecido para que você mantenha na vida essa felicidade de poder estar crescendo, crescendo, crescendo de forma harmônica, de forma feliz, de forma que tenha bons fluidos. Mas isso que você está colocando agora, ele ocupa um espaço na mudança de vida muito importante, porque assim, há uma regra basilar, que é assim, quem não é grato por aquilo que tem, independente do que venha a ter, não vai ser suficiente. Sempre vai falar, só isso, só isso, porque não é questão dele ter mais ou menos, é a falta da habilidade de reconhecer aquilo que tem. Então, quando você falar assim, que legal, com problemas ou não, porque também é um outro elemento, porque mudar de vida não é não ter problema, problema é um elemento natural em pessoas que têm o nosso nível de educação e de cultura. A gente tem muita coisa a melhorar. Enquanto não melhora, tem problema. Então, quando você começa a não ser grato por aquilo que tem, você não consegue, muitas vezes, você nem percebe o quanto você tem para agradecer. Quem olha de fora e fala, olha fulano e tal, ele tem isso, 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 isso. E ele mesmo não percebe que tem tudo isso. Então, a habilidade de observar a vida com mais cuidado e perceber, tudo que você tem não agradece, mas se não tivesse, faria falta, aí você começa a ter já valores pessoais. E quando você é grato por aquilo que tem, está automaticamente capacitado a ter mais. Isso é um elemento basilar. E por que nós chamamos de basilar? porque a falta do sentimento de gratidão nos cega para as coisas óbvias da vida. Está todo mundo desejando ter o que você tem e você que tem não dá valor. Se você não dá valor a isso, tudo que é agregado sobre isso vai continuar sem ser percebido por você. Então, você quer mudar de vida? Tá. Primeiro elemento, descubra-se quem sou, o que tenho, o que já conquistei, o quanto eu já aprendi, o quanto eu já atendi noção de vida. Porque nós temos que ter um ponto de partida, seja ele qual for. Conhecendo, né? Conhecendo a essência mesmo. Sim. E não muitas vezes o que as pessoas acham de você ou que pode, ou que você gostaria que tivesse, que o outro tenha, mas na realidade mesmo, né? O que você quer, né? Se conhecendo, né? Isso é muito importante também. E essa questão do autoconhecimento e da autovalorização de você dar valor para você, ele nos torna pronto para tudo que a gente nem entrou no tema ainda, mas que a gente vai falar, justamente por quê? Porque você começa a observar que o valor que você dá para você é o seu green card, é o seu passaporte para uma vida melhor. Porque se você acha que você não merece, que você não está pronto, que não fez por merecer, então não adianta nem tentar. Então é fundamental que você, assim, vai começar um ano novo, um emprego novo, um trabalho novo, uma vida nova, qualquer coisa nova. É localizar-se onde eu estou. Como foi chegar até aqui? Com maior ou menor dificuldade? E, sem a menor dúvida, fazer uma programação para aquilo que a gente deseja. A pergunta seria, e se eu não fizer programação? Vivo mesmo assim? Olha, até vive. Mas sem conseguir mensurar se está andando para o lado certo ou não, se os acontecimentos estão sendo a favor ou contra, porque a gente não tem norte. Então, saber exatamente onde estamos, para onde vamos chegar, é fundamental para iniciar qualquer jornada. mesmo que tenha que ter umas correções do rumo, porque nem sempre acontece. Todas as metas que a gente programa para atingir um objetivo, às vezes a gente tem que mudar, reprogramar, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Perfeitamente. Mas aí a gente vai perceber assim, é igual ao GPS. Você está em um ponto X, quer chegar em um ponto Y, e ele marca uma reta. Se no meio tem um obstáculo, algum impedimento, ele não muda o objetivo de chegada, ele muda a rota. É o que acontece conosco. Eu tenho um objetivo. Eu devo até, eu posso ter oscilações de rota, mudar os meus planos, mas o objetivo é o mesmo. Porque se a gente não tem essa instabilidade, essa estabilidade de ter um objetivo fixo, sei o que quero. E a gente está o tempo todo trocando, mesmo que você troque para um objetivo maior e melhor, é novo objetivo. Estamos começando do zero. Então a questão é, o que é importante para você? É que vai colocando elementos. E você citou uma outra palavra muito importante, muito importante, que é celebrar as pequenas conquistas. Isso aí já é algo que faz bem para a nossa sanidade mental. Porque se eu pegar aqui, onde eu estou, e aquilo que eu quero, e for longe demais, e eu só for comemorar quando eu chegar aqui, eu tenho tudo isso aqui de tristeza. que eu só vou comemorar quando eu chegar aqui. Agora, se eu estou aqui, quero chegar aqui, mas eu chego até aqui e falo, já cheguei até aqui, oba! Aí eu ando mais um pouquinho, oba! Eu vou perceber que eu vou ter alegria no caminho todo, e não só lá no objetivo. Então, qualquer coisa é motivo para comemorar, para aquele que sabe onde quer chegar. E se a minha ou a sua vida não está num bom período, nós temos que entender que muitas vezes, nós estamos num mau pedaço de um caminho bom. O caminho é bom, só que esse pedaço está sem asfalto. Esse pedaço tem pedras, mas o caminho em si é bom. Porque isso ninguém vai escapar. Se nós estamos falando da necessidade de mudança, mudança como elemento constante, a vida não deixa ninguém acomodar. Quando está tudo certo, e você entende todas as regras do jogo, ela muda o jogo. E começamos de novo. É verdade. Uma coisa também que me chamou a atenção, que você falou, que é a necessidade, ou que nós devemos reconhecer, ou acreditar que nós merecemos ter esse progresso, isso tem muito também de desenvolver a autoestima. O ser humano precisa ter autoestima, porque com a autoestima é que vai dar essa motivação, essa força de levantar de manhã, de ter sonhos e ir em busca desses sonhos. Então, o que você fala um pouquinho mais sobre essa parte da autoestima? A autoestima é muito mal compreendida pela maior parte das pessoas. Quando você fala para alguém assim, você tem que ter autoestima, tem que gostar de você. Geralmente, ele fala assim, autoestima, olha como é que eles me tratam, olha como meu marido me trata, olha como minha esposa, meu patrão, olha como meu filho me trata, e a gente confunde tudo. Porque a autoestima, ela está sentada num valor de alto valor e alto competência. é quanto eu me valorizo e quanto eu acredito na minha capacidade, não os outros. E a gente sempre achou, equivocadamente, que a nossa autoestima, ela era construída pelas pessoas à volta, que as pessoas vão te valorizando. Mas existe um estudioso, Stanley Coopersmith, considerado o pai da psicanálise americano, e ele fez um estudo que ele concluiu assim, A autoestima de uma pessoa não tem ligação nenhuma com o universo à sua volta, ela constrói dentro dela. E ele se baseou em quê? Você acha crianças bem-sucedidas, crianças que têm uma vida agradável e andam de cabeça baixa, e acham outras crianças na absoluta miséria, não sabem quem é o pai, moram numa favela, sem recurso nenhum, de nariz empinado. Tem uma autoconfiança destacável. Então a gente vai percebendo o quê? Que a construção interna é a visão que eu tenho de mim, e não a visão que eu compro, que as pessoas têm de mim. E isso se constrói usando uma regra muito básica, que é a autossugestão. O que é que você fala de você? Porque quando eu digo assim, eu sou importante, eu não sei tudo, mas eu posso aprender. Claro que eu consigo, claro que eu posso. Eu sem perceber, eu estou construindo a minha autoestima. Agora, geralmente, é o inverso que acontece. Você fala, como é que vai? Ah, não que nem você, né? A gente vai se diminuindo. Alguém te dá um presente, a gente fala, mas você foi perder tempo comigo? Para mim qualquer coisa serve. E a gente vai construindo essa visão pessoal. E quando a gente menos percebe, a gente está sofrendo as consequências de ter dado maior ou menor valor para nós próprios. Mas o grande segredo de se transformar a autoestima está na autossugestão. Fale bem de você. Perfeito. Muito bom. Terminamos aqui o primeiro bloco e daqui a pouco nós vamos voltar mais falando sobre todos esses elementos que realmente fazem com que a gente mude a vida. E uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante também é saber lidar com os relacionamentos, né? Com o outro, não só com o outro, com a família, com a relação familiar, mas também com a relação social. Hoje, cada vez mais importante de estar interagindo com isso e nos influi, né? Influi na nossa vida. Então, até daqui a pouco.